Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço na minha rotina da noite tudo que eu faço pra vocês eu vou mostrar pra vocês então se vocês já querem assistir, parem, vamos lá gente, a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar meu quarto gente, eu arrumei meu quarto tem um dia mais ou menos, hoje é o que? hoje é sexta-feira, dia primeiro eu arrumei meu quarto, quinta-feira quinta-feira é o quarto e gente, já tá uma bagunça olha isso minha cama toda bagunçada porque eu saí correndo, não é pra escola então eu vou mostrar pra vocês então bora gente, então eu vou mostrar pra vocês eu arrumando meu quarto bem rapidinho o vídeo vai estar acelerado demora bastante pra arrumar meu quarto eu vou arrumar o quarto hoje eu não vou passar pano, porque agora já tá tarde eu vou passar pano então é isso, bora lá eu vou passar pano Se inscreva no canal Se inscreva no canal E olha o barulho Gente, tá um barulho muito forte Ó É sem ver, gente Não sei se vai dar pra ficar Mas tudo bem Eu fechei aqui E já armei tudo Então vou tomar banho E eu já volto 3, 2, 1 Gente, já acabei aqui de tomar banho Agora já tô com a roupa Agora eu guardo mais o meu cabelo Como sempre E vou mostrar pra vocês Então bora lá Gente, já acabei Olha como é que a gente ficou Ó Ficou bem fechadinho Agora, gente Já é exatamente umas 7, 8 horas, né? 6 horas, mais ou menos Já é 6 horas Nem tá tão tarde assim, gente 6 horas não, é 8 horas Falei errado, desculpa Já umas 8 horas Nesse exato momento E É isso, né, gente? O que eu faço na minha rotina Agora Eu vou Cochilar, né? Dei uma cochilada Que eu tô muito cansado Pra ver se eu vou conseguir Cochilar aqui, né? Eu vou mexer um pouquinho No telefone E umas 9 horas Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Gente, que é 9 e meia Por aí E Eu vou fazer alguma coisa Pra me tomar Ou comer Tal Acho que vou fazer um milkshake Vou ver aqui Se o meu Negócio congelou Então Bora lá Fazer um milkshake Gente Então Eu vou fazer aqui Agora Tá, ó E o selinho Já congelou Tá vendo? Não sei o que É Elite Tá Então A gente conseguiu fazer o milkshake Agora eu vou decorar ele Gente Os As pessoas lá agora choram Viu, gente Ainda Aqui Agora Eu vou preparar o meu café da tarde Vamos provar Gente Eu que tava comendo aqui E o que eu lembrei Tem miojo Então Eu fiz um milkshake À toa Coloquei biscoito À toa Gente Se os vídeos Ficam muito longos Me desculpa Porque é assim mesmo Mas, ó O meu é de Frão Assado Compartilidade Vamos experimentar Esse Que eu não esperatei ainda Gente A bacusa ficou A sua câmera Vai me matar Mas, tudo bem Eu vou lá Uma vez Acabou o vídeo Eu vou pegar Gente Uma panela Pessoal O miojo pronto E Gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Foi curto Foi curto Que eu sei que foi curto Mas, quem sabe Volto com mais rotinas de noite Que acho que vocês gostaram Não sei se vocês gostaram Mas, eu já vi um vídeo Que vocês poderem Se inscrever no canal Se inscrever Deixa o like Bastante likes E ativa o sininho Não esqueça Se você perder nenhum vídeo meu Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau